Olá pessoal do canal, olha gente aqui de novo, eu sou o Wilson, criador do canal Wilson Fora do Estúdio eu sou do norte do Brasil, como eu sempre digo para vocês, uma região rica de cultura e culinária e de muita natureza, afinal nós estamos na Amazônia, uma região muito importante para o mundo como eu falo sempre para vocês, gente hoje eu vou fazer um lombinho no abacaxi um lombinho de forno no abacaxi, para isso você precisa do abacaxi, eu já tirei a polpa, é fácil me tirar a polpa, tirar a polpa do abacaxi é muito simples tira a polpa, reserva, a polpinha aqui, está cobertinha porque nós estamos em uma área aberta e aqui tem muito inseto, azeite, queijo, bastante queijo, bacon e o fogo a lenha ele vai ser feito no fogo a lenha, primeiro eu vou passar o lombinho, que está aqui já só escutando a história, já está temperado, eu vou deixar nesse vídeo o link que tem eu temperando esse lombinho aqui, tá bom? e eu volto já já com vocês agora vamos lá, vamos dar a continuidade no nosso prato azeite, a gente sabe que no fogão a lenha o sabor dos alimentos é diferente né e é isso aí pessoal conforme eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês, tá bom? muito bem gente, nosso lombinho já foi selado na frigideira, agora eu vou passar o bacon muito bem pessoal, o lombinho já foi selado na chapa, no fogão a lenha, tá? agora nós vamos na montagem do prato a polpa do abacaxi que nós tiramos, nós vamos usar agora a polpa do abacaxi que nós tiramos, nós vamos usar agora agora vem o bacon para dar aquele sabor diferenciado no prato e aquele molhinho agora vem o queijo pode colocar bastante queijo que queijo é sempre bem-vindo e aí e agora ele vai para o forno e eu volto já já com vocês muito bem pessoal, vamos tirar o nosso lombinho no abacaxi do forno que já está no ponto e agora eu vou degustar essa maravilha, essa delícia olha lá muito barulho mostra aqui, Juninho e agora eu vou degustar essa maravilha porque eu acho que eu mereço aqui eu vou deixar o nosso lombinho e aí 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 Maravilhoso O sabor do queijo Junto com O abacaxi, o bacon Maravilhoso, delicioso Façam essa receita e aproveitem Compartilhem esse vídeo Com seus amigos que são amantes da boa culinária Da boa cozinha, da boa comida Ativem o sininho Se inscrevam no canal Que toda vez que a gente criar um conteúdo Ele vai cair direto para você Pessoal, muito obrigado Por vocês tirarem esse precioso tempo da vida de vocês Para acompanhar esse conteúdo E os outros que tem lá no canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau